Alô rapaziada aí do canal, barro da luz aí, quero ver geral aqui ó Essa é mais uma faixa do CD do DJ Geleia no Negra Fulô Saiam todos da minha frente Saiam da frente, já disse Opa, quero ver quem bate-papo, a coragem é de passar Cadê o bairro da luz e o jardim primavera Quero ver quem bate-papo, a coragem é de passar Cadê o bairro da luz e o jardim primavera Geleia Geleia Cadê o bairro da luz e o jardim primavera Como o terror, entortando o corredor Cadê o bairro da luz e o jardim primavera Saiam todos da minha frente Saiam da frente, já disse Quero ver quem bate pau Uma coisa a gente passa Cadamã? 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 Ou bairro da luz E o jardim primavera Derrota dica E morra mudou Cadamã? O bairro da luz E o jardim primavera Hac channel Como isso enreler E tortando o corredor Cada bairro da Luzinho já te primaverou